Se você é mulher, dona de casa, mãe de criança pequena e pobre, você tem um grande problema. Na hora de trabalhar, o nenê chora. Na hora de descansar, o nenê grita. Se você já não aguenta mais essa vida de tríplice jornada, seus problemas acabaram. Chegou o mais incrível, revolucionário e inovador produto das organizações gênios, o Nana Baby. O Nana Baby é fabricado com reforçadas molas de alta performance que não quebram jamais. Você coloca o chorão, quer dizer, o bebê no Nana Baby e ele ficará tranquilo, deixando você fazer o que quiser. Nana Baby, em duas versões, rosa e azul. Encomende hoje mesmo o seu e tenha uma nova vida.